O município de Calcaia esteve aí com 10 dias de festejos, comemorando aí a festa da Padroeira do município e nós fomos dar uma conferida no encerramento. Vamos ver. Nós estamos inovando. É o segundo ano que a gente participa da Feira da Padroeira de Calcaia, trazendo nossas plantas ornamentais. E Caio, como foi que começou tudo isso? É você e um amigo, não é? Isso, sou eu e meu amigo, nós somos engenheiros agrônomos e tudo começou na faculdade. A gente teve um sonho na faculdade e quando nos formamos demos início a esse sonho. E como está sendo, como foi ao longo desses dias de festa a receptividade de quem passa por aqui? Muito bom, porque o nosso público geralmente é as senhoras, as senhoras que vêm assistir a missa. Então elas saem da missa e já vêm direto para cá. Nós temos o grupo chamado Infância e Adolescência Missionária, que já existe há 175 anos no mundo, está espalhado pelos cinco continentes, certo? Foi fundado por Dom Carlos, que era um bispo na França. O intuito do grupo, ele é trazer crianças que ainda não são batizadas, não são catequizadas, trazer para o lado de Jesus Cristo, mostrando como tornar ele conhecido e amado e também como tornar Nossa Senhora conhecida e amada, mãe de todos os povos. É o nosso principal objetivo como Infância Missionária. A gente está sendo ótimo, porque comecei há algum tempo, já vem saindo muito, muito mesmo, muito rápido. E eu acho que é um produto que garante sucesso mesmo, porque é bom, viu? E como é a confecção? É você quem faz, a família? Isso, eu e minha esposa. A gente trabalha junto, a gente vem fazendo alfajor, chocolate da Argentina, muito bom mesmo. E espero que as pessoas venham garantir a compra, porque é bom, viu? E você, além de participar dos fecheiros de calcá, é claro, também você vai em outros eventos, né? Isso, vou sim. Eu trabalho com casamento, evento de aniversário, tudo que tiver, eu estou lá. Pois deixo o contato para quem quiser provar dos seus sabores. Então, o contato é 89435325. Espero que vocês estejam entrando em contrato comigo. Pois é, eu agradeço mais uma vez uma oportunidade de estar mostrando o meu trabalho. E eu acredito que todo mundo em casa esteja me reconhecendo, porque eu sou um frequentador assíduo da TV. Agradeço a Fânia Paulo, agradeço a presença de vocês. E eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade, na festa mais tradicional da nossa cidade, de expor o meu trabalho. Eu sempre estou na programação da TV Metrópole falando dos meus livros. E hoje, eu resolvi, nessa festa, nesse ano, eu resolvi mostrar um pouco da minha pesquisa em relação a objetos antigos sobre a história de calcaia. Onde eu tenho a finalidade de montar um museu na cidade. E a Milton, são objetos doados por famílias que fizeram e estão fazendo a história de calcaia? Sim. Eu estou me surpreendendo, porque eu já tenho um acervo aproximadamente de 300 peças. E depois que eu montei aqui na praça, que eu comecei a divulgar nas redes sociais, eu tenho me surpreendido com as palavras de carinho, gostaria de agradecer aqui. Eu até me emociono. Hamilton, e terminou a festa, o estande não está mais, mas vai ter museu sim, né? Pronto, exatamente. Eu estou saindo com a certeza dessa festa da Padoeira, dessa exposição, que realmente a cidade era uma ideia minha, era uma luta. Eu me sentia só, mas agora eu estou caminhando com muitos calcaientes e muitas famílias. Inclusive, eu tenho muitas promessas de objetos de pegar nas casas de algumas pessoas. Muita gente me deixou ao contato e já tenho um convite. Essa exposição aqui, devido ao sucesso, ela possivelmente vai rodar toda a cidade de Calcaia. Eu tenho um propósito, já tenho um convite de escolas. E eu pretendo percorrer as festas tradicionais de alguns distritos. Graças e louvores sejam dados a todo momento. É mais um ano de festa, de participação dos fiéis, dez dias de oração, de espiritualidade, além da convivência do povo de Deus, né? Como certa vez eu já disse, a festa de Calcaia não é somente do povo de Calcaia, mas de outras cidades, de outros estados. Então, foi uma experiência muito boa nesses dez dias de festa. Padre, é momento também de agradecer a todas as pessoas que estavam participando do movimento, diretamente ou indiretamente. Isso mesmo, a gente agradece a oportunidade da TV Metrópole, de todas as redes sociais que nos acompanharam durante esse período, mas também todos aqueles nossos fiéis, nossos paroquianos, que ficaram ali escondidos lá trabalhando, mas que doaram suas vidas, o seu tempo, toda a sua disponibilidade, não para o padre, não para a igreja, mas, acima de tudo, para a evangelização e para o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente muito agradece a todos que participaram e que estão aqui. A gente está aqui também, até que mais tarde tem o leilão, amanhã vai ser o encerramento, eu vou estar aqui, vou viajar para o interior, mas estou de volta aqui amanhã para o encerramento dessa festa. E o que representa essa festa para os calcaenses e dar sua presença? É, aqui, sem dúvida, é a maior festa que tem no município de Calcaia, né? 11 dias de festa, uma festa, eu acho que das melhores festas que já teve em Calcaia, essa festa é muito organizada, o palco ficou do lado de cá, a gente reformou a praça para entregar, as barracas tudo organizadas, então a gente reformou as calçadas, então aqui, hoje, eu acho que é das festas mais organizadas que já teve, foi essa festa que está sendo realizada agora, nesses 11 dias. Tchau.